5 maneiras de superar um fora 1. Seja superior Querendo, você já superou teu ex ter te trocado por aquela gostosa? Superei Ah, mas como? Ela escreveu menos no Twitter ontem 2. Desabafe É incrível como certas pessoas mentem descaradamente Depois de tantas mentiras, nada mais parece verdade Certas pessoas que vão embora não fazem falta Hashtag me amam mesmo, hashtag não sou obrigada, hashtag a fila anda Nossa, mas pra que essas indiretas? Eu achei que a gente tinha terminado numa boa Indireta? Que indireta? 3. Foque no próximo Seu cretino, eu te odeio Você vai ver só, eu vou dar pro primeiro homem que aparecer na minha frente Oi 4. Ignore Nossa, que braços fortes Tá malhando, hein? Oi, delícia, me carrega com braços só Carolina? Que isso? Que falta de respeito Eu sou seu namorado Se você não parar de agir assim, a gente vai terminar Ai, tá bom então, Marcelo, Ricardo, acabou Nunca mais eu falo com você, nunca mais Ok, então acabou Agora eu vou embora Me dá minha carteira que tá na tua bolsa Carolina? Minha carteira, Carolina? Carolina, minha carteira 5. Critique Ai, eu não entendo por que ela me deixou Ah, é só você pensar nas coisas ruins que você esquece logo É, é verdade É, você tem razão Ela tinha muitos problemas, era toda problemática Não deixava eu ir pra balada sozinho Eu tive que parar de comer minha vizinha Depois começou a falar pra eu arrumar um emprego e parar de beber Ah, realmente, realmente, foi melhor assim Olá, internet Estava com saudades Eu também Muito obrigado por assistir esse vídeo, viu? Lembre-se de se inscrever no canal E dar aquele joinha pra eu saber se vocês querem mais vídeos As suas sugestões também são bem-vindas Comentem aí nos comentários Você é uma mulher sensacional Gostaria muito de passar o resto da minha vida com você Oh, que lindo Eu também Mas, infelizmente, não vai rolar mais Não é você, sou eu, Carla Eu que não estou pronto pra um relacionamento Tchau 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 Tchau